Pronto, olhem aqui este aspecto maravilhoso, já para ver os brócolos estão mesmo bons e as batatas também. Alô, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, mais um vlog. Hoje, como já puderam ver pelo título, um What I Eat In A Day, que é tão pedido. E é um vídeo que eu não gravo há muito tempo e para mim faz todo o sentido, visto ter alguns cuidados com a alimentação, com o bem-estar, com a saúde. Quero muito partilhar isso com vocês. Ainda por cima, esta semana, estamos a fazer o Sumuri Challenge no Instagram. Provavelmente vocês já viram, quem não viu ainda se pode inscrever e vai receber um guia maravilhoso feito pela Dana, que é especialista, é licenciada na Medicina Ayurvédica, Medicina Preventiva. E, portanto, vou deixar um link na descrição para quem se quiser inscrever ainda, porque tem receitas maravilhosas de Sumuris. Eu vou fazer o meu Sumuri de hoje, espero muito que vocês gostem deste dia e que acompanhem tudo. Ah, by the way, já são 11, eu acordei a bocado, mas tive a tratar uns mails, etc. E agora é que vou fazer o Sumuri, portanto, bora lá. Então, primeira coisa, eu começo por tirar a minha liquidificadora. Eu tenho esta, da Ufesa, há imenso tempo. E, portanto, enquanto funcionar, está ok. Temos aqui o copo. O primeiro passo, além de ter os ingredientes aqui, que já vos vou mostrar, é encher assim um bocado, eu ponho um bocado a olho, mas vocês no guia têm assim as quantidades todas certas. Depois de já ter colocado a água, vou colocar uma mão de espinafres. Assim, vocês podem ter espinafres frescos, ou agora com o Covid, para não ir muitas vezes ao supermercado, eu compro em maior quantidade e acabo por congelar para não se estragar. Então, eles são congelados, mas é melhor fazer com ingredientes congelados do que não fazer. Vamos aqui. Olha, eu peço muita desculpa pelo ângulo, prometo que não vai ser o vídeo todo assim, mas realmente aqui na cozinha, para conseguir mostrar isto. Então, temos água, espinafres, banana, papaya. Isto está mal apertado. Vou colocar a linhaça, que tem muita fibra, e é muito bom. Neste caso, eu acho que só tenho farinha de linhaça. Mas pronto. Então, temos aqui saúde para dois. Hoje fiz a contar com o João também. Vamos lá provar. Está super bom. Não fica tão doce como quando coloco maçã, o que eu gosto, sabe, assim, a papaya, eu amo papaya. Esta papaya... Ok, disse papaya três vezes. Esta estava mesmo quase assim a ficar passada, tipo, não dá para usar. Então, decidi colocar hoje, mas está muito bom. Vou levar ao João, que está numa reunião, e depois vou continuar a tratar de algumas coisas, organizar assim um dia, que o fim de semana foi mesmo intenso. Tipo, eu acordei os dois dias cedo para trabalhar o dia todo. Sei lá, imagina, em domingo, almoçámos tipo às seis da tarde, sei lá, horários loucos. Na semana que passou, trabalhei todos os dias mesmo, foi muito intenso. E ontem até dormi à tarde, estava cheia de cabeça e não estava a aguentar o cansaço acumulado. Mas agora vou organizar tudo na agenda e depois mostro-vos um bocadinho. Não, entretanto, estive aqui a fazer algo... aqui, na cozinha não, não é? Na sala a fazer algumas coisas no computador. Depois chegou também uma película cá à casa, finalmente, do Leroy, que estivemos a colocar na janela, que é para fazer um efeito espalho, para que não se veja cá para dentro, mas para que possamos abrir a janela durante o dia, não é? Para aproveitar a luz. E agora, chegou aqui o almoço. Nós hoje encomendámos, na realidade, encomendámos ontem para recebermos hoje, da EatTasty, que é uma plataforma que tem, assim, alguns pratos, não tem muitos, mas tem algumas opções diariamente que vocês podem encomendar. E podem encomendar até às 11 e pouco, até às 11, vá, todos os dias, ou então encomendam no dia anterior, que foi o que nós fizemos. Então eu pedi um carilo vegetariano, chega assim, e o João pediu um frango que tem um nome que eu não sei dizer. Pau Tau. Hã? É pau, não sei o quê. Com pimentos e arroz, assim, porções. Não me parece que seja demais, parece mesmo que é a porção perfeita para o almoço. E o valor de cada refeição ronda os 6€, também tem bebidas, também tem sobremesas. Parece muito bom. Pronto, depois dou-vos feedback aqui da refeição. Vamos então colocar em pratos. Depois eu gostava de, para mudar aqui o meu mood, sei lá, arranjar-me um bocado, se calhar até matoelhar. Não tenho saudades de tirar fotografias, já não tiro há muito tempo. Quer dizer, já não tiro na rua, há muito tempo. E é isto, portanto, já vos mostro quando tirámos aqui das caixinhas. Olha, já tirámos. Está ali o do João, parece tipo comida chinesa. O caril está super bom, eu acho que é muito específico, não é? Só quem gosta mesmo deste tempero, que é um bocadinho mais forte. Mas está maravilhoso, queres provar o caril? Já como. E o frango do João também está super bom. Mega aprovado, acho que é uma ótima opção. Nós temos tido alguma dificuldade ainda em gerir, tipo, os horários. Porque o João tem horários de trabalho muito mais certos do que eu, não é? Eu consigo gerir mais ou menos as coisas da casa, tipo, os horários de sono, a rotina. Estamos um bocado, não estamos com grandes rotinas. Então, esta ajuda à hora de almoço, eu acho que realmente, passando a redundância, acho que ajuda muito porque, pronto, é menos uma preocupação e de vez em quando, sabe bem, não termos que cozinhar ou que nos preocuparmos aqui com esta questão. Já almoçámos, estava divinal, muito bom. Vamos aproveitar e pedir mais vezes, porque realmente é um descanso. Quando temos, assim, dias mais atarefados. Pronto, olhem, neste momento quero-vos mostrar, vou tomar os meus suplementos do... Estão a aparecer aí os vídeos que o João está a fazer. Está a fazer, não. Está. Hã? O João está a fazer. Está ainda na pausa da almoça. Não sei se está a ver, está a beber também ali umas vitaminas. E eu vou aproveitar e tomar os meus suplementos. Eu tomo suplementos do celeiro. Eu não gosto de dizer muito exatamente o que é que tomo, porque acho que cada pessoa deve ter aconselhamento específico, individualizado, um profissional de saúde. E eu, neste caso, sou aconselhada pela equipa científica mesmo do celeiro. Portanto, eu tomo estes depois de almoço. E outra coisa muito importante e que eu gosto de ter ao pé de mim, enquanto estou aqui a trabalhar, é sempre alguma quantidade de água que é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Portanto, água é uma coisa para reter, porque às vezes, sei lá, ou esquecemos ou alguma coisa e depois há coisas que sentimos, tipo dores de cabeça, obstipação, inchaços. E às vezes, se bebermos mais água, estamos a melhorar muito essas questões. Pronto, olhem, tenho aqui o meu computador. Tenho também aqui a minha agenda, que ontem trabalhei menos. Como já disse, aproveitei para descansar um bocadinho mais. Então, cá em Dove que ainda não organizei muito bem na agenda as coisas da semana. E eu gosto de apontar tudo para depois não me esquecer e para ter as coisas escritas, sabem? Acho que é muito mais fácil. Estou assim a esperar que passe algum tempo do almoço para beber o meu cafezinho. Este malta, vou trabalhar um bocadinho. Depois a ver se vou também tomar um banho. E já vos mostro aqui. Ah, vou pôr... Olha, João, o que é que achas de descongelar-me do salmão pôr hoje à noite? É, não é? Vou descongelar umas postas de salmão. Vou descongelar, vou tirar de congelador que eu gosto de descongeler assim com o tempo, à temperatura natural. E depois mostro-vos também aqui a receita do jantar. E é isto, malta. Então, olhem, já passou aqui há algum tempo. Como isto é um hora e tenadei, eu decidi não gravar muito do dia para dar aqui mais ênfase às refeições e àquilo que eu vou comer. Entretanto, como eu disse, bebi o meu cafezinho, estive ali a trabalhar no computador. Depois não me estava a sentir assim muito bem, tipo, meio que desmotivada, triste. Olha, não sei. Isto dos confinamentos é um pouco chato, não é? Para todos. Então, tive ao telemóvel com uma amiga. Depois acabei por fazer uma meditação. Eu faço do canal Yoga Mudra. Talvez consiga deixar aqui o link para vocês. E ajudou-me imenso. Depois tive a editar uma receita para o IGTV de uma massa vegetariana. Portanto, se quiserem, passem no Instagram. Como isto é um hora e tenadei faz todo o sentido. Que é sandracela.oficial. Entretanto, tomámos aqui um banho. Resti-me, finalmente. Com umas calças de gangue, esta camisola de malha e outra por dentro. E vamos começar a preparar o jantar. Eu vou colocar agora aqui a bateria a carregar um bocadinho, porque estou a reparar que estava cá sem bateria. Vamos fazer um salmão no forno com batata doce. Essa receita também está no IGTV no Instagram. Mas pronto, eu vou-vos mostrar tudo aqui. E é isto. Bora lá. Olha, já passou assim um bocadinho. Neste momento são oito. E eu vou fazer então o salmão. O que nós normalmente costumamos fazer, salmão ou peixe. E aproveitamos e fazemos batata doce também no forno, não é? E portanto, como temos algumas batatas doces. Apesar de termos comido também ontem. Batata doce é um alimento incrível. Portanto, aquilo que eu faço é lavar bem a casca da batata. Cortar assim às rodelas. Colocar à volta do peixe. E colocar um fio de azeite também na batata. E assim tipo uns orégãos ou umas ervas de Provence. E pronto, vou preparar aqui o salmão. E obviamente vocês vão ver tudo. Um bocadinho de azeite. A sal rosa dos Himalaias. Vou colocar então as ervas. Nós temos estes frasquinhos amorosos. Queremos ainda colocar umas etiquetas, mas pronto. Temos estes frasquinhos e vou colocar assim. As ervas dão um sabor incrível. E coloco também um bocadinho de limão. Pronto, o salmão está temperado. Está com um ótimo aspecto. E agora no outro tabuleiro vou colocar então a batata doce. E se calhar aproveito e cozo uns brócolos também para não se estragarem. Quanto às batatas. Aquilo que eu costumo fazer, se tiverem claro um pincel de rosinha, se não façam diretamente, é colocar numa tacinha azeite. Não muito azeite, porque se colocarem muito azeite nas batatas, elas não vão ficar muito crocantes. Portanto, assim, é uma coisa que se vai testando. Pronto, às vezes eu coloco de mais, outras vezes de menos. E vou colocando. Portanto, é um bocado aquilo que vocês sentirem que é o suficiente. Mas pronto. Eu coloco numa tacinha o azeite com ervas de Provence. E orégãos. E dou assim umas pinceladas na batata. Aqui no forno temos o salmão. Ai, que porcaria. Aqui no forno está o salmão com as batatinhas. E aqui em cima estão os brócolos maravilhosos para acompanhar. Já vos mostro o resultado final. Pronto, olhem aqui este aspecto maravilhoso. Já provei os brócolos estão mesmo bons e as batatas também. O prato do jão e vamos jantar. Também bom aspecto. Vou despear de início. Ver aqui o telejornal, as notícias. Estão boas. Hoje conseguimos alterar uma viagem que tínhamos para final de fevereiro. Obviamente que não íamos. Felizmente conseguimos alterar sem pagar. Para Luana. Para Luana. Para Luana. Eu tinha um bilhete flexível. O que facilitou a questão. Bem, mas o salmão está ótimo. Modeste-ia à parte. Isto é tão fácil de fazer. Tipo, azeite, sal, ervas e limão. Fica mesmo bom. Já tinha visto? Estranho. Os casos estão a baixar, malta. Mas fiquem em casa. Porque mesmo assim não estão baixos. Então, entretanto, passaram aqui algumas horas. Estão a reconhecer aquele quadro da outra casa. Eu experimentei por aqui só para ver... Oi? Experimentei por aqui só para ver se ficava. Mas acho que vamos colocá-lo na sala e para aqui vem outra fotografia qualquer. Mas pronto, só queria terminar aqui o vlog. Esta luz é super amarela. Mas pronto, espero muito que tenham gostado deste What I Eat In A Day. A única coisa que eu não vos mostrei, ver se mostro noutro vlog, foi que à tarde, antes de fazer o jantar, petisquei ali uma granola que fiz outro dia em casa só com aveia, mel, óleo de coco, canela e amêndoas e ficou maravilhosa. Eu já tinha tentado fazer uma vez e tinha ficado péssima. Tipo, nada crocante, mas esta está mesmo boa. Pronto, foi a única coisa que comi hoje que não vos mostrei. É isto. Olha, tem aqui o computador. Vamos ver... Como é que se chama a série que nós vamos ver, João? Vamos ver How I Met Your Mother. E pronto, que eu nunca vi. E fico-me triste porque, tipo, já vi séries incríveis e hoje em dia não tenho nenhuma que me faça, sei lá, à noite ter vontade de ver uma série, sabem? Tipo, vão ser imensas temporadas de séries que eu já vi este ano. Eu estou assim a que será. Mas pronto, é isto. Espero muito que tenham gostado. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo ou vlog. Se inscrevam no canal, deixem-me um like, sigam-me também pelo Instagram. Estou mega cansada, tenho mesmo que ir dormir. Que a minha acorda cedo, tenho que pegar dados às 9. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí